Armados com submetralhadoras, os cerca de 30 assaltantes atacaram os moradores da ilha Maritubinha. Pescadores e caçadores do local reagiram. As marcas de tiros ficaram espalhadas pela comunidade. No tiroteio, um dos bandidos foi baleado. Eu aterrou porque quando eu me deprotei com a frente com os bandidos, eles já vieram com arma em cima de mim. Eu não tive escolha. Eu já veio atirando, aí eu tive que reagir contra eles. A valência, quando eu saí de casa, saí com a minha arma na mão. Os piratas queriam roubar quatro motores de barcos, avaliados em aproximadamente 10 mil reais. Quem mora na ilha está assustado. Não dá mais para a gente viver aqui tranquilo, como a gente vivia antigamente. Porque isso aqui, há 30 anos atrás, desde quando nós começamos a morar aqui, isso aqui era uma coisa que a gente dormia de porta aberta, dormia até pelo quintal aqui. Não tinha nada que temesse a gente aqui. Não tinha nada que tem nada que tem.